Oi pessoal, então vamos ao nosso pão de amendoim. Bom gente, essa versão é uma versão que você pode fazer salgada ou doce. Eu optei por fazer salgada, para deixar o pãozinho pronto para comer de manhã ou à tarde no lanche, tá bem? Bom, eu tenho aqui 10 colheres de sopa de farinha de amendoim, assim bem cheia, olha, bem cheia, 10 colheres de sopa. Tenho aqui sal rosa, que é para colocar a gosto. Tenho aqui uma colher dessa de chá da maior de fermento, né, fermento em pó. Tenho aqui 3 colheres de sopa bem cheia da manteiga de amendoim. Tenho aqui o óleo de coco, que eu vou colocar uma colherzinha dessa. 3 ovos e o gergelim que eu coloco por cima. Então é isso, não tem segredo também. Tá aqui a forminha de silicone que eu gosto, porque não gruda. Não tem segredo. É misturar tudo aqui, muito fácil. Nem liquidificador ou sujo. Joga lá os ovos. Vamos colocar lá a manteiga de amendoim. São 3 colheres bem cheias de sopa. Gente, fica uma delícia. Tanto na versão salgada como doce. Esse bolo também. Aí no caso da doce, você vai adoçar com xilitol. Pessoal, realmente é muito bom. Eu já fiz também na versão doce. E o pessoal aqui de casa adorou. Bom, agora vamos colocar uma colherzinha dessa do óleo de coco. Não é muito, olha. Estão vendo? Uma colherzinha dessa do óleo de coco. Vou colocar sal a gosto, viu? Uma pitadinha de sal. Pronto. Sal a gosto. Vamos mexer. Bem mexidinho. Às vezes a gente precisa acrescentar um pouquinho de água. Depende do tamanho dos ovos. Sempre digo pra gente. Depende do tamanho dos ovos. Se os ovos forem grandes, talvez não precise. Se forem pequenos, talvez precise. Aqui no meu caso, como é um ovo médio, eu vou precisar. A massa fica mesmo mais durinha, mas essa está mesmo muito dura. Então, a gente vai colocar um pouquinho de água. Vou acrescentar aqui. Só um pouquinho de água. Porque no caso, eu precisei, por causa dos ovos pequenos, né? Ovos médios e pronto. Mistura bem, olha. Não tem segredo. Só misturar, bem misturado. Se quiser, pode provar pra ver se o sal ficou bom. Acho que até posso pôr mais um pouquinho de sal. Com cuidado pra não perder a massa, né, gente? Porque antes sem sal, do que também salgado. A gente tem que ter cuidado. Olha, eu vou pôr mais um pouquinho de sal, de água. Porque a massa ainda está dura demais. Ela tem que... Ela fica durinha, mas tem que ficar assim. Fácil de mexer. Ó, pronto. Já ficou mais fácil. Então... Agora vamos colocar o fermento. Fermento em pó. Agora vamos mexer bem. Pra misturar bem o fermento. Bom, então aqui agora, vamos simplesmente despejar na nossa forminha de pão. Eu gosto de silicone porque não precisa untar, não prega nem nada. Mas se você não tiver, faça naquela antiaderente. Mas, gente, sinceramente, eu não gosto. Porque eles dizem antiaderente, mas de antiaderente não tem nada. Comigo não dá certo. Aquelas antiaderentes, sempre na hora que você vai desenformar, por mais que você unte com a manteiga e joga um pouquinho de farinha, Ela ainda não desenforma como deve ser. Então, se você puder investir um pouquinho de dinheiro numa forminha de silicone, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bem servidos. Bom, gente, então tá aqui nossa massinha. Deixa eu acertar ela aqui na forminha, né? Vamos acertar ela aqui. E eu coloco sempre por cima ou sementinhas de abóbora e girassol torradas. Ou coloco o gergelim para dar o acabamento. Bom, é isso. Agora a gente vai polvilhar aqui por cima, olha. Gergelim torrado, porque eu torro tudo, gente. O sabor muda, fica mesmo muito bom quando você torra. Tá? Então, vamos jogar o gergelim por cima. Além de delicioso, é muito nutritivo. E pronto, pessoal. É isso. Então, tá aqui na forminha. Vamos ao forno por cerca de 35, 40 minutos. E volto já já para mostrar para vocês o resultado. Até já. Oi, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso maravilhoso pão de amendoim. Amendoim com pasta de amendoim. Que delícia. Já até comecei a cortar. Olha, agora eu corto ele todo assim. E congelo ele. E vou tirando as fatias aos poucos. De acordo com o que me dá vontade de comer. Olha, gente. Maravilhoso. Olha. Olha que delícia. Tem até os furinhos mesmo do pão. Olha. Olha que delícia. Super macio. A gente congela assim as fatinhas. E tá tudo bem. Espero que vocês gostem. Que experimentem. Comentem. Se inscrevam no meu canal. Dê o seu like. Curtam. Compartilhem. Vamos ajudar esse canal a crescer, gente. Pra gente continuar compartilhando essas delícias. Essas dicas de saúde. Essas mudanças de hábitos para a vida. Que vale a pena. Então, conto com vocês. Até já. Até o próximo vídeo. Bye, bye.